Eu começo escalando este que está testadíssimo e protegidíssimo pra dar uma aula pra gente. Vamos lá! Dadá Maravilha! Hoje tá entrando até de... de máscara, de bolo... Hoje tá mascarado hoje. Papai Noel Maravilha? Não, Dadá Noel. Ah, mas é muito lindinho, viu? Dadá Noel. Tudo bem? Fantasiado de reto. Olha, eu tô feliz porque eu sonhei que o atlete vai ser campeão brasileiro. Ô, Glória, aí... aí se mistura com o Dadá, né? Toma o posto. Se mistura com o Dadá e tal. Agora, Faiolzinho, coloca o Dadá na posição dele ali entre você e o Ronaldo Luiz. Eu me retiro pra que o rei, quando o rei passa, os plebeus... Ele vai sentar quando você se retira, ele tem que ficar no meio. Posiciona ele. Olhando pro telão ali porque você vai dar sua aula agora. Vamos sopar a vinheta. Ah, eu vou sair também, todo mundo saiu, eu vou ficar aqui de mal educado, né? Da aula do rei. Telão Dadá, jogo do América. E aí, Dadá? Peraí, se eu ver. Que finalização, hein, Dadá? Ah, mas ele surtou com o papá de cara, ele tinha de surtar pra dentro. Não, põe aqui na frente pra gente ver, deixa eu arredar aqui pra você. Ele chutou assim, ó, pra lá. Ele tinha de surtar pra cá, assim, ó. De frente pra gama. Exatamente. É milimétrico, Dadá. Coisa milimétrica, coisinha. Tipo, até cruzar, né, Dadá? Canto de direitos do goleiro. Aqui baixinho, segredinho pra você. O América tá jogando barbaridade. Dadá, então foi uma questão de um pequeno ajuste. Mas nessa hora dava pra pensar, Dadá? Não, mas aí tem que pensar. Você já entra, olha o goleiro, porque o goleiro, ali pra mim, na minha filosofia, é vítima. É vítima. É vítima. Fatal. Então você tem que ter tranquilidade, nervoso pra ele, não o atacante. Olha lá. Olha pra cara do goleiro, olha lá. Então a questão da posição do pé. A posição do pé, porque eles estão assim, ó. Não viram. Eles estão mais pra cá, ó. Vai de frente pra câmera, Dadá. Quem fica de costas é o Fábio. Vira de frente pra câmera. Vai lá, mostra o tom de novo, Dadá. Eles estão assim, ó. Eles estão assim, ó. Pra dentro, porque aí a bola faz um acú. Longe do alcance do goleiro. Vocês estão vendo o equilíbrio. É aquele famoso chute, o rapa-cocô, né, Dadá? Rapa-bosta. Porque eles estão vendo o equilíbrio do Dadá, porque ele ficou com a perninha cruzada e o Fael não consegue nem isso na aula de equilíbrio, no teste do funcional. Eu fui reprovado no psicotécnico, Dadá. Tem coordenação nova. Precisado de apoio do Dadá, sou teu amigo, tô junto e misturado. Agora, Dadá, Noel, já aproveita e deseja um Feliz Natal pra galera aí. Eu quero desejar um Feliz Natal, um ano novo, venturoso, pra todo o povo mineiro, brasileiro. Enfim, eu quero que todo mundo pense no melhor, em Deus, que tudo vai acontecer e que tudo é joia, como diz o rei Dadá, uma mão com a sua. Então saia lá, Papai Noel, olá lá, Dadá Noel. É, é, é.